Música Bom, primeiro, queria falar como é que eu estou me sentindo, porque eu vou aqui apenas refletir um pouco diante de vocês e compartilhar o que flui a partir das minhas emoções nas coordenações de coordenações de raciocínios que me surgem em função do que foi disparado em mim a partir desse contexto e desse meio que eu me acoplo nesse momento. Porque eu vou trazer a pergunta do que o Brasil tem a oferecer ao mundo agora. Eu entendo que cada um de nós, nesse momento, está distinguindo o que está ocorrendo aqui à sua própria e única maneira. O que você está vendo aqui está determinado, fundamentalmente, pela sua história pessoal, pela sua estrutura, pela sua estrutura biológica, cultural. Então, tentando perceber que quem me pergunta tem uma história pessoal, tem um fluir de um viver, eu olho para a pergunta e aceito a pergunta e vou tentar olhar cada parte da pergunta nessa reflexão. Primeiro, o quê? Então, nesse o quê, eu distingo alguém buscando alguma coisa. Eu distingo uma busca por algo novo. Como nós vimos aqui, várias descobertas, várias invenções. E eu distingo também uma busca por um novo olhar para as coisas que já estão colocadas ao nosso redor. E até aí está fácil de fluir na pergunta. Agora, quando a gente fala o Brasil, o que eu ouço é que não estão me perguntando do Estado-nação. No Brasil, eu ouço o verbo brasileirar. O brasileirar é se conservar brasileiro, conservando o Brasil enquanto o Brasil. E esse Brasil nada mais é do que um espaço relacional, uma matriz multirelacional, de entrelaçamentos consensuais. O Brasil existe, o brasileiro aí está, não em si. Você não é um brasileiro. Alguém tem que observar você sendo brasileiro e dizer, ah, veja, lá está um brasileiro. E mesmo você, para você se ver como brasileiro, você tem que olhar para si mesmo, refletir e dizer, eu sou brasileiro. Eu tenho um grande amigo de infância, o Marcelo. Hoje ele mora na Amazônia. Ele passou 20 anos no Chile. E você sabe que 20 anos depois, quando ele voltou para cá, ele veio falando um certo tipo de portunhol. Quer dizer, ele esqueceu o português e não aprendeu a falar exatamente. E no início eu achei isso muito engraçado. Depois eu entendi que, pela estrutura amorosa do Marcelo, ele construiu um lugar de interação, integração e inter-relação, um lugar que não é nem lá e nem cá. É o lugar do Marcelo. Eu acho que é o lugar onde você está também, viu? Esse lugar único. é desse entrelaçamento consensual de relações. E foi muito bom eu ter vindo aqui falar com vocês depois do Augusto de Franco. Quem estiver me assistindo na internet, por favor, dá um search e assista a palestra do Augusto. Porque ele trouxe justamente essa dimensão de que somos o que somos a partir do lugar onde estamos no nosso espaço de relações. Então, o Brasil tem essa dimensão. Eu acho que o Brasil, ele tem o tamanho da emoção ou do amor que nós temos uns pelos outros. Esse é o tamanho do Brasil. O quanto nós conseguimos nos amar uns aos outros forma algo que nós distinguimos, a partir do nosso olhar, algo chamado Brasil. E aí, o que o Brasil tem a oferecer? Eu quero falar desse oferecimento. Eu entendo que quem pergunta, pergunta a partir de uma amorosidade. Quem pergunta, pergunta enxergando que nós temos algo a oferecer que é inesgotável. Sim, porque ele não deve estar falando de bauxita, nem de petróleo. Uma coisa que você tira daqui, põe lá e aqui acaba. Ele está falando de algo que podemos oferecer e oferecer e oferecer de modo abundante nesse momento presente. Estamos oferecendo agora algo para o mundo. no fluir das nossas relações e das nossas percepções uns pelos outros. E quando eu falo da amorosidade de quem pergunta, eu estou falando não do amor-sentimento, do amor-emoção. Também, né? Porque eu tive a oportunidade de ver alguns organizadores falando aqui nesse palco e deu para perceber a emoção dessas pessoas. Mas eu estou falando de um amor mais fundamental, o amor fundante da espécie humana. nós somos seres cuidadores. Cuidamos uns dos outros. Todo mundo que está aqui, de alguma maneira, foi cuidado por um outro ser humano adulto. Todas as pessoas que estão me assistindo agora, em todas as mídias, portáteis, ou na internet, você que está me ouvindo, você foi cuidado, alguém te cuidou, por isso que você está vivo. Se alguém não nos cuida, nós não vivemos. Então, existe um princípio relacional básico de a gente perceber o outro e cuidar dele. E ao perceber o outro, a gente percebe a si próprio. E nessa relação de um perceber o outro enquanto se vê percebido pelo outro, surge um mecanismo de inter-relação que modela nossa própria biologia. sim, porque somos humanos porque vivemos nessa construção inter-relacional. Não somos humanos porque nascemos biologicamente humanos. As meninas lobo, as crianças criadas pelos animais, elas não só não têm nossas características, elas não são humanas. O olhar não é humano, ela não se percebe como humana. Então, é desse amor fundamental de cuidar uns dos outros que eu entendo que surge a pergunta do oferecimento. Nesse fluir de emoção. E quando ele coloca na pergunta o que o Brasil tem a oferecer ao mundo agora, eu entendo que quando ele coloca mundo, ele coloca a relação entre a nossa antroposfera e a biosfera. E essa relação só pode ser harmônica, complementar, integrada. Ou seja, uma relação de vida. O mundo é algo fundamentalmente vivo. É isso que a pergunta me traz. E o que o Brasil tem a oferecer ao mundo agora? Alguém já falou sobre isso aqui? Só existe o agora. O nosso passado é só uma explicação que nós construímos sobre nós mesmos a cada momento. O nosso passado lá não está em si. A gente olha para trás e diz Ah, eu sou o Algarra que fez a TV digital e que é só uma história que eu conto para mim mesmo. E o futuro é um conjunto de projeções e de vetores e de possibilidades que eu consigo distinguir a partir de onde eu estou em função da minha explicação sobre mim mesmo que eu trago do meu passado. Então, o passado não está e o futuro não está. Vivemos nesse momento presente, contínuo, o cambiante, mutante. É um instante momento zero, mas ele muda, 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 muda. E é nesse momento agora que eu ouço alguém me perguntar e me convidar a agir. É isso que eu escuto da onde eu escuto quando ele diz o que o Brasil tem a oferecer ao mundo agora. Eu ouço a partir de uma amorosidade fundamental da nossa espécie um convite para que essa matriz relacional de pessoas que se distinguem umas às outras como brasileiros possam agir. E aí eu ouso entrar, aproveitando o tempo que tenho, na resposta. E para mim, eu acho que a resposta é extremamente simples. O Brasil possui, em sua epigênese, em sua história de formação, uma mestiçagem, um entrecruzamento humano de uma variedade e de uma diversidade em uma escala transcontinental tão impressionante que ainda está ocorrendo de modo vivo. Ou seja, nós ainda estamos nos apaixonando uns pelos outros, independente da nossa altura, da cor dos nossos olhos, da cor da nossa pele. A gente ainda está se amando, entendeu? Mas a gente se ama se não tiver alguma coisa para determinar qual é a nossa relação. Mas se a gente se olhar apenas um para o outro e perceber que tudo que a pessoa está trazendo para a gente tem a ver com o que ela viveu e por isso é coerente e por isso a gente pode entender e aceitar e perceber isso e vice-versa, que é como a mãe se relaciona com o filho, se a gente tiver essa percepção sobre nós mesmos, a gente é livre para amar. E essa liberdade está ocorrendo na nossa matriz brasileira. Pode também não estar ocorrendo em alguma em alguns construtos relacionais, principalmente nas redes centralizadas, para você fluir o amor é muito mais complicado porque você precisa de algo para intermediar a tua relação com o outro. Quem é você? Onde você trabalha? Como você vive? Agora, o amor de só um perceber o outro é tranquilo. E eu ouso dizer que o Brasil é um país que ama. E gostaria de oferecer ao mundo a continuidade dessa conversação que eu estou trazendo aqui para vocês. E acho que a continuidade dessa conversação surge a partir da relação de cada brasileiro com outro brasileiro e de todos nós com cada pessoa do outro lugar no planeta Terra. Então, nós não precisamos surgir para o mundo como um bloco econômico ou como uma nação que agora ocupa um lugar em uma determinada posição. Nós podemos surgir, por exemplo, como a minha filha Miriam, que tem 13 anos, surge. Ela tem no MSN dela. Isso é muito legal. Ela tem 40 amigos e 10 não são do Brasil. E ela nunca saiu do Brasil. E ela conversa com esses meninos. E alguém pode dizer, ah, está vendo a internet? Legal a internet, facilita. Mas está vendo como a Miriam ama? E nesse amor ela olha para alguém na confiança de uma outra pessoa em outro lugar do planeta e diz, olha, uma pessoa legal da Dinamarca está falando comigo. Papai, eu fiz um amigo na Rússia. Ele está estudando português. E eles começam a conversar. Então, eu acredito, gente, de modo muito simples e subjetivo, que esse entrelaçamento humano entre o que nós conservamos nesse país, que é a mestiçagem da diversidade, da amorosidade, da aceitação mútua uns dos outros a partir do que somos, se a gente levar essa conversação aqui entre nós, de modo consciente, e se a gente levar essa conversação da maneira que for, seja através das salas de bate-papo, seja através das excursões, ou seja através da maneira como a gente recebe as pessoas do mundo todo aqui, em nossas casas, quando eles vêm nos visitar. Se a gente conservar isso tudo, talvez a gente leve algo para o planeta que vai nos ajudar a, cada vez mais, conservar um espaço de relação onde, conservando o meu viver, eu conservo o meio em que vivo e me realizo conservando esse viver no meio em que vivo. Parece um pouco circular a minha fala, mas eu deixo essa circularidade como um convite e a reflexão para cada um de vocês, para que vocês possam continuar refletindo quando quiserem, perguntando coisas do tipo assim, eu quero querer o que quero? Eu quero estar onde quero estar? como quero viver o que quero viver? O convite e a reflexão tem essa dinâmica. Você dá um passo a lado, olha para você mesmo, se relacionando com seu marido, com seu filho, com seu inimigo, olha e diz assim, sistemicamente, ciberneticamente, eu quero querer o que eu quero? E a partir do que eu estou querendo querer o que eu quero? E ele que está respondendo para mim, ele está dizendo o que diz a partir de onde? Ou então você não precisa fazer nada disso, apenas ame, que o resultado é o mesmo. O cara vem aqui explicar o amor? Não, é só um convite. Muito obrigado a todos, um beijo enorme e até a próxima oportunidade. Obrigado.